E o Confiança vai ao mercado depois desse início ruim do Campeonato Sergipano Segundo informações na 91.3 FM do jornalista Del Ribeiro, ao qual eu confio muito em suas apurações O Confiança está em busca de um ala esquerda, um volante e um meio atacante Para compor o time para essa reta final do Campeonato Sergipano, também pensando obviamente na Série C Dessas posições meus amigos e minhas amigas, qual para você é a mais prioritária? Defina nos comentários aí a sua ordem de prioridade Para mim, volante seria a primeira prioridade, depois um meia esquerda e depois um ala esquerda Quero ver sua opinião, até breve